Boa noite. É muito bom ter vocês aqui para essa palestra. É um tema que eu acho que vai interessar todos nós, né? Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro e especificamente sobre como o Google tem trabalhado com esse tema tão importante e interessante que é a internet das coisas. Ok? Nosso tema vai ser Android Links. Conheça a nova plataforma Google para IoT ou Internet das Coisas no português. Mas antes de adentrar o tema, eu costumo nessas palestras falar uma história bem curiosa. Em 2014, no primeiro semestre de 2014, eu cheguei em casa por volta das 23 horas da noite. Eu vinha da faculdade super cansada e aí eu sentei porque eu queria relaxar um pouco. E aí o que foi que aconteceu? Eu olhei para a minha televisão, procurei o controle de um lado, controle remoto, procurei o controle remoto de outro lado da cama e eu não encontrei o meu controle remoto. Daí eu fiquei, quem será que pegou o meu controle remoto? Mas eu moro sozinha. Então, eu não podia culpar ninguém. Não estava além do móvel da TV. E eu nem tenho cachorro para colocar a culpa no cachorro, né? Em 2014, no finalzinho do primeiro semestre, eu comecei a estudar sobre Arduino. E me veio uma ideia. Por que que eu não consigo conversar com a minha TV, que já é de última geração? E nesses casos, por exemplo, de perda de controle, eu poderia ter dito para ela, liga! E ela ligaria. E aí eu falaria, muda o canal! E ela mudaria. Então, aquilo ficou na minha cabeça. E eu levei isso para dentro do laboratório da faculdade e foi aí também que eu comecei a estudar um pouco sobre o tema internet das coisas. Mas, o que vem a ser internet das coisas? Nós temos observado muito se falar sobre isso. Especificamente, até coloquei uma ilustração aqui para ficar mais fácil da gente entender. Internet das coisas significa eu colocar internet em coisas, em dispositivos do nosso dia a dia. Por exemplo, um ar-condicionado, uma maçaneta de uma porta. Além do computador, além do celular, a internet estaria presente no dia a dia, nas coisas que nós utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, uma geladeira ou uma cafeteira elétrica. Colocar internet nesses dispositivos e fazer com que eles descomuniquem-se entre si é uma definição de internet das coisas. Próximo? Próximo slide. A gente está sem o passador do slide. Mas, de onde que surgiu esse conceito, né? De internet das coisas? Bom, lá mais ou menos em 1991, a gente viu que o protocolo TCPIP se popularizou, certo? E foi exatamente nesse ano que começou a nascer o conceito de internet das coisas. Tinha um cara que era CEO de uma empresa chamada Microsystem, o nome dele é Bill, e ele já pensava em conectar não só computadores, ele já pensava em conectar outras coisas. E ele começou a trabalhar no conceito chamado device to device, device dispositivos para dispositivos. Mas, ainda não nascia a internet das coisas. Foi só em 1999 que o termo realmente pegou. O termo internet das coisas, ou IoT, não é? Foi, de fato, associado a dispositivos se comunicando na internet. Ok? Era um cara que estudava no MIT, e aí ele começou a pensar nessas possibilidades de a gente começar a conversar com outros dispositivos, além dos computadores. Dez anos depois, ele escreveu um artigo, isso em 2009, para uma revista muito conhecida nos Estados Unidos, na área chamada RFID Journal, onde ele explicou o que viria a ser a internet das coisas. Próximo. Mas, como é que tudo isso, dispositivos que a gente tem no dia a dia, na nossa casa, ao alcance das nossas mãos, conversando entre si, utilizando a internet, como é que tudo isso afeta 4 bilhões de pessoas no mundo? Sim, porque 4 bilhões de pessoas no mundo utilizam a internet. Hoje a gente tem um pouco mais de 8 bilhões, mas as últimas estatísticas dizem que são 4 bilhões que utilizam a internet. Então, como é que a internet das coisas vai afetar a vida de cada um de nós? Próximo slide. E como que o Google está interessado nisso e trabalhando pesado em cima disso? Eu vou passar o primeiro vídeo, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre o IMO. Nós passamos tanto de nossas vidas viajando de lugar a lugar. Eu vou apenas parar. Você está aqui? Sim! Save-nos a seat. Não é mais fácil e mais seguro para chegar onde queremos ir? Então, desde 2009, nossa equipe no Google está desenvolvendo tecnologia completamente autodestrutiva e testando isso na rua reals de cidade cada dia. Até, depois de mais de 1 milhão de quilômetros, nós estávamos prontos para tomar um grande passo. Em 2015, nós completamos o primeiro 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 que realmente driverless de rua na rua pública. Just a person in a car, no steering wheel, no pedals, navigating everyday traffic. Bom, eu nunca fui em Austin, Texas. Agora eu estou a ir em Austin, Texas. É uma experiência profunda para mim estar em um carro. Um segmento muito importante de minha vida foi cortado quando minha visão falteu. E a自軽idade de carro me daria uma grande parte da minha vida de volta. Isso é apenas o começo. Nós estamos olhando para um novo caminho. Um caminho melhor para todos. Say hello to Waymo. Waymo é o carro autônomo e inteligente do Google. O projeto nasceu no ano de 2008, quando um dos engenheiros do Google apresentou essa ideia de começar a trabalhar com carros autônomos aos executivos da companhia. E eles abraçaram a ideia e começaram a trabalhar na surdina, né? Porque a gente não sabia. Em 2014, o Google anunciou para a imprensa que já tinha um protótipo. E o nome dele seria Waymo. No ano de 2015, o Google anunciou que o protótipo, embora em 2014 ele só anunciou, ele não mostrou fotos. Em 2015, ele já mostrou Waymo funcionando nas ruas do Vale do Silício, aonde a companhia funciona. E no ano de 2017, Waymo já saiu do Vale do Silício e já está rodando com testes com pessoas reais, tá bom? Em algumas cidades americanas. Waymo já é uma realidade. Teve alguém que me perguntou, mas ele só tem dois lugares? Não, gente, ele tem até com cinco lugares, tá bom? No vídeo a gente só viu com dois, mas ele já tem para cinco lugares. E já é uma realidade que está sendo testada nos Estados Unidos. E a ideia da companhia é comercializar. Internet das coisas. Todo conectado à internet. Tem inteligência artificial embutida. Agora tem um detalhe. Vocês viram que no vídeo lá, né, mostrava aquelas pessoas lá, o carinha estava com o celular e depois olhava o trânsito. Mas no Waymo isso não vai ter mais problema. Porque depois até no vídeo ele entra com o skate dele, com o colega dele. Então, a segurança é o primordial dessa ideia de carros autônomos. Ou de aplicar a internet das coisas em carros autônomos. É a segurança. Então, nós já observamos aqui que a internet das coisas está presente nos nossos veículos, né? Daqui a pouco, nós já vamos conseguir comprar carros autônomos inteligentes. Mas será que ela já está sendo aplicada a outras coisas? Vamos para o próximo vídeo. Aqui são os básicos de como usar a glass. Esse é o seu touchpad. Ele vai de seu templo até o seu ear. Tapa o touchpad para o seu ombro. Você deve ver a display above a sua linha de vista. Adjustá-lo para ver tudo. A home screen shows a clock. Esse é o seu time-line. É um número de cartas. O que a gente está no lado está acontecendo agora ou está chegando, como o weather, um ano de um ano, ou um evento em seu calendário. Você pode tapar a qualquer cartão para ver mais. A gente está no lugar para ir para o seu time-line. Carta para o seu lado Google Glass. Esse aqui já é mais conhecido. Talvez até alguns de nós já tenham experimentado o Google Glass, não é? Google Glass é um acessório. É um óculos embutido de tecnologia. Com ele, eu consigo, como vocês viram no vídeo, saber a temperatura, verificar meu voo, meu próximo voo. Consigo tirar fotos com o comando de voz, por exemplo. Então, é a internet associada a um dispositivo que eu utilizo em casa. Meu óculos, por exemplo. Esse é um dos projetos da Google, originalmente conhecido como Project Glass, que se popularizou no mundo todo. Continua, já está sendo comercializado, mas continua sendo produzido e com versões bem mais robustas, bem melhores. Então, nós temos observado a internet das coisas e o Google tem trabalhado nos nossos próximos carros, nos nossos próximos veículos. Ela começou a colocar a internet das coisas também nos nossos óculos, nos nossos acessórios, mas ela avançou um pouquinho mais. Vamos para o próximo vídeo. Tchau. 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 Pronto. Slide correto agora. Esse aqui é o Google Home Hub. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o Google Mini, não é? Google Mini sendo vendido nos Estados Unidos por 49 dólares, está certo? Só que esse aqui, ele é o mais abrangente, ele é um hub. Ele, na verdade, é uma caixinha de som, acoplada a um tablet, que funciona com os comandos OK Google. E com ele, eu posso conversar com os outros aparelhos, dispositivos da minha casa. Certo? Por isso que o Google chama de Google Home Hub. Ele é para ser utilizado na minha residência e automatizar toda ela, sem que eu precise agora perder tempo. Só um detalhe para vocês, todos os links, que vocês estão vendo abaixo do slide, esses slides estarão disponíveis no meu Slide Share, dão para o YouTube lá, onde vocês estão vendo os vídeos, ok? Então, vamos lá. Internet das coisas, Google trabalhando fortemente, pesado nisso, colocando nos nossos carros, nos nossos acessórios, no caso do óculos, com o Google Glass, colocou dentro das nossas casas. Mas ele também colocou em outras coisas que nós utilizamos no dia a dia. O próximo slide, não roda ainda não, vou só explicar. O próximo slide, ele foi retirado da conferência do Google que rolou ano passado, 2018, chamada de Google I.O., em maio, quando o Google apresenta para os desenvolvedores do mundo todo, no evento, as novas tecnologias, certo? E aí foram colocadas algumas informações sobre o Google Mini, por exemplo. Uma coisa que se observou sobre o Google Mini é que o OK Google, às vezes, ele não entendia. Então, a Google já está trabalhando para a gente não ter que utilizar a frase várias vezes. Eu vou dizer só OK Google a primeira vez, ele vai entender, e nas próximas eu só dou os comandos sem que ele tenha que ouvir eu dizer de novo OK Google. É uma das vantagens, tá bom? E aí ela anunciou algumas coisas para o Google Assistente, que é o que a gente já utiliza nos nossos aparelhos Android. Mas quem não tem Android, tem iOS, o Google Assistente está disponível. Quem participou da conferência, seja lá na Califórnia ou televisionada, porque ela é teletransmitida, por exemplo, em Fortaleza, nós transmitimos ao vivo as palestras, certo? Já vai saber do que é que eu vou tratar agora. Mas em tese, nós vamos ver uma demonstração do Google Assistente na evolução da internet das coisas e também na inteligência artificial agendando para a gente, no caso aqui ele vai agendar o salão de belezas, o cabeleireiro para a mulher. Pode rodar, por favor. As I said earlier, a vision for Assistente é to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. businesses actually rely a lot on this, but even in the U.S., 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Google Assistant. Gente, isso aqui é real, tá certo? Isso aqui passou na conferência anual do Google de 2018 e ela de fato ligou para o salão e ela conseguiu agendar o corte de cabelo para a mulher e o que eu achei mais interessante é que ela está tão andenada e tão inteirada dos assuntos que quando a atendente lá fala assim me dá um segundo ela, como é que ela fala um rum, né? Coisa nossa, nossa linguagem. Internet das coisas, inteligência artificial e o Google tem trabalhado pesado em cima disso. Inclusive, aconteceu uma coisa comigo ano passado também, até compartilhei nos meus grupos do GDG Fortaleza e do Woman Tech Makers que eu fui trollada pelo Google Assistente. Eu estava conversando com o Google e eu perguntei você gosta da Siri? Daí ela respondeu acho ela bem legal. Aí eu falei assim mas você nunca a conheceu. Aí ela disse assim aliás, ela respondeu eu acho os olhos dela muito bonitos. Daí eu falei mas você nunca a conheceu. Aí ela um momento então ela foi na internet pegou um link e me mandou da mulher que dubla a voz da Siri. Eu fui trollada pelo Google Assistente. Acontece. Tecnologia, internet das coisas, dá o futuro. Próximo slide. mas como é que tudo isso afeta seis milhões de desenvolvedores no mundo todo? Porque até agora é o Google quem tem trabalhado em cima de tecnologia para a internet das coisas. Certo? Mas nem todos nós aqui ou talvez nenhum de nós trabalhe efetivamente para o Google. então como é que o Google pensou em seis milhões de desenvolvedores no mundo todo? Próxima slide. 2018, ano passado, o Google lançou oficialmente a sua versão do Android Things 1.0. Por que oficialmente, Ana? Porque na verdade o Google, o Android Things ele já vem sendo trabalhado desde o ano de 2016. Mas oficialmente foi lançado o Android Things logo após essa conferência que rolou em maio lá na Califórnia. Certo? Mas o que é Android Things? Para quem é desenvolvedor de Android está bem familiarizado com o desenvolvimento de aplicativos para Google Play Service. O Google pensou em vocês. O Google criou um kit que é esse kit aqui que é o kit Android Android Things 1.0 e ele tem placa a placa que ele está utilizando é a NXP Pino mas ele também consegue se adaptar a Raspberry Pi 3.0 e a Edison e ele traz a placa ele traz ele traz bateria ele traz kit USB as ferramentas para você montar o kit tá certo? E ele também tem uma LCD pensando também na vida sustentável todo esse kit é montado em papelão então eu tiro todas essas peças monto ela na base de papelão isso é Android Things 1.0 ok? O kit tá aqui disponível se vocês quiserem ver ao final da palestra a gente dá uma olhada nele passa um pouquinho pro próximo slide por favor pronto então mais uma vez voltando aqui aos desenvolvedores o objetivo da Google é fazer com que cada um dos desenvolvedores que já estão familiarizados com a criação de aplicativos para Android consigam utilizar aquele kit e trabalhem o desenvolvimento de aplicativos não apenas para os nossos smartphones mas agora com o kit Android Things consigam trabalhar o desenvolvimento de aplicativos para eletroeletrônicos vamos colocar ele vamos colocar o Android nas nossas geladeiras vamos colocar o Android na maçaneta da nossa porta vamos colocar o Android no ar-condicionado da nossa casa o Google quer que o Android esteja em todo lugar basicamente é isso por isso ele desenvolveu esse kit ok? ele tem suporte ao Snapdragon e ao Qualcomm né? então vocês já devem estar familiarizados com isso vai ficar bem mais fácil ele tem uma linguagem fácil de se trabalhar próximo slide aqui seria o kit né? sem a caixa porque eu mostrei para vocês dentro das caixinhas ok? mas aqui está ali o 9 seria o LCD a gente tem a antena a gente tem a antena a antena LAC5 antena Wi-Fi a gente tem a placa que ele utiliza esse meu kit aqui é o kit básico ok pessoal? e ele utiliza a placa NXP pino entradas USB então aqui então aqui tem todas as imagens desse kit próximo e aí o Google já está trabalhando com algumas empresas para que o Android Teams possa começar a ser comercializado para algumas em alguns dispositivos na verdade por exemplo caixas de som da própria JBL já a parceria uma característica uma característica bem positiva do Android Teams é a alta segurança o Google garante a atualização do kit e o suporte porque a segurança quando eu falo de internet das coisas é muito importante até porque vocês já devem ter ouvido relatos de por exemplo uma babara eletrônica que estava filmando a criança e enviando as imagens para a internet isso não é legal então quando eu falo de internet das coisas às vezes as pessoas ficam muito com medo e obviamente o Google se preocupou com isso desenvolveu protocolos e tentou trabalhar e está tentando trabalhar mais ainda a segurança de quem for desenvolver aplicativos para serem utilizados pelos dispositivos usando o kit Android Teams próximo aqui eu coloquei um link aonde vocês encontram códigos para testar o kit se você já tem o kit se alguém está interessado em comprar ano passado ele estava custando 199 dólares certo mas eu não paguei nada por isso não eu ganhei num evento que a gente participou até para poder reproduzir mais ainda o que era o kit do Android Teams então nesse link aqui você consegue encontrar já códigos prontos para poder testar o teu kit e aí vou falar agora um pouquinho sobre mim quem é a Ana que falou tanto sobre Google sobre internet vocês lembram que eu contei uma história lá no início que eu comecei a gostar de internet das coisas e a estudar quando eu me vi numa situação de não conseguir pegar o controle da minha televisão então eu realmente comecei a estudar sobre isso comecei a preparar uma pesquisa científica e o resultado é que a gente conseguiu desenvolver um controle remoto que funciona para televisões qualquer televisão não precisa ser exatamente uma smart ou uma televisão LCD e agora eu consigo falar com a televisão eu digo para ela ela liga e ela liga eu falo para ela mudar canal e ela muda o canal essa pesquisa já tem um pedido de registro de patente junto ao INPI a gente vai só rodar aqui o vídeo teste para vocês verem mais ou menos como ela funciona bem esse é o primeiro teste do CVOX de início vou apresentar o layout a configuração do hardware e depois a demonstração do seu funcionamento temos aqui o emissor infravermelho que vai enviar os comandos para os dispositivos temos aqui o modo de voz que vai reconhecer minha voz o microcontrolador que vai processar esse reconhecimento e enviar o código por meio do infravermelho e um único botão que servirá de gravação das vozes quando um novo usuário desejar gravar a sua voz basta ele pressionar o botão por 3 segundos e aí inicia o modo de gravação após feito o modo de gravação aperta-se o botão reset e como vocês podem ver o módulo ele vai ficar com esse LED amarelo piscando então isso significa que ele está em modo de reconhecimento de voz então agora nós vamos ver a demonstração do sistema funcionando então aqui nós já temos temos aqui o controle essa é uma telegrizou uma smart tv samsung e aí vamos fazer a demonstração sem utilizar o controle da tv então o primeiro comando vai ser para ligar a tv ligar então a tv já ligou temos aqui desse lado os canais e do lado esquerdo vai aparecer o volume então vou dar primeiro o comando de volume alto então percebam que vai aumentar o volume do lado esquerdo alto baixo 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 agora o comando de passar os canais passar passar voltar voltar e para finalizar fechar é isso aí esse aí é parte é um membro da nossa equipe é o Aluísio ele finalizou o protótipo na parte de eletrônica porque eu não mexo com eletrônica então ele finalizou ele não está mais funcionando assim a gente já fez várias atualizações no projeto tá bom então em 2014 vamos aplicar a tecnologia a um dispositivo que eu tenho em casa não é smart tv ele testou na smart tv mas não precisa ser uma smart tv e aí em 2017 a gente conseguiu concluir o protótipo do nosso dispositivo eu trabalho com comunidades de tecnologia na cidade de fortaleza desde 2015 sou representante atualmente de três comunidades que é a bite girl a woman tech makers que é uma marca do google e o gdg fortaleza que é o grupo de desenvolvedores do google sou apaixonada por tecnologia e principalmente por compartilhar o conhecimento em relação a tudo isso que a gente conversou hoje nessa palestra fica a dica e fica o incentivo não só a internet pode estar em dispositivos sendo construídas por grandes companhias como o google mas ela pode estar ao nosso alcance eu você podemos desenvolver internet para as coisas obrigado